Sejam bem-vindos a mais um Nude Fit. E a dica de hoje tem a ver com um tema que eu já abordei num dos vídeos anteriores. Frigerantes, és aquele tipo de pessoa que não vive sem uma Coca-Cola, sem uma 7-Up, sem uma Fanta, qualquer coisa. Se és desse tipo de pessoas e achas que a versão normal tem mais sabor e é melhor que a versão 0, dica para ti. Experimenta trocar a versão normal pela versão 0. Vais ver que o sabor é exatamente o mesmo ou até melhor ainda, na minha opinião. E vais estar a reduzir as calorias que estás a exigir naquela bebida normal, super calórica. Vais poupar essas calorias que vais poder utilizar para comer, para encher a barriga. Fica ali, experimente e se não notas diferença e conseguires economizar essas calorias para a tua alimentação, deixa cá nos comentários a tua opinião sobre esta dica. E a dica de hoje foi esta. Espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma a mudar um bocadinho o chip. Se tiveres alguma dificuldade no teu dia a dia, alguma ideia de uma dica que possas querer que eu trago cá para o canal, Por favor, deixa nos comentários ou então envia-me uma mensagem para uma das minhas redes sociais e eu vou criar um vídeo curto, direto, com uma dica que te vai facilitar imenso resolveres esse teu problema. Por hoje é tudo, vemo-nos no próximo Minuto Feito.